Ney Cesar, Leomar Ferreira, duas equipes que perderam no meio de semana, precisam realmente reverter a situação. A gente pode acreditar num grande jogo? Boa tarde, Leomar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Podemos e devemos acreditar num grande jogo. Duas equipes buscando reabilitação, vieram de derrotas, mas o Navarainhas com a vantagem de jogar em casa. O Biratã tentando a reabilitação não só nessa partida, como também durante o transcorrer do campeonato. Está numa situação complicada, precisa vencer para poder subir em termos de classificação. É o que nós esperamos, um grande jogo. Vamos conferir então a arbitragem para a partida de hoje. O árbitro principal, você vai conferir aí, é o Hernando, está vendo ele aí? Hernando e Tomás da Silva, este é o árbitro principal, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Duas assistentes vão trabalhando. A número 1 é a Vanessa de Abreu Amaral, a número 2 a Daiane Carolina Muniz dos Santos. Está tudo pronto para a bola rolar no Virotão, na cidade de Naviraí. Você está vendo aí a Vanessa, está vendo a Daiane ao lado, no meio, o Hernando, o ato da partida. E a bola vai rolar pela oitava rotada do Campeonato Sul-Mato Grossense. E hoje tudo é feito no estádio Virotão, nos estádios de futebol do Mato Grosso do Sul, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Trilão, apito o árbitro, Hernando. A bola já está rolando, começou o jogo, o Biratã e Naviraí já estão correndo atrás da bola. Recuperando ali então o jogador Tinho. Tinho sai jogando, jogando lá na frente, boa bola então para o Ciel. Olha o Ciel tentando cruzamento, falhou na primeira. Aí o Wesley vai dominar para a equipe do Biratã, tentando sair jogando com Caio Basílio. Mas já houve a interceptação ali do Washington, jogando a bola para fora. O lateral é para o time do Biratã. Esse é o começo do jogo para você, pelo Campeonato Sul-Mato Grossense de futebol. É a oitava rotada. Beu. Ele vai ali pelo meio, tocando no Marcos Neves. Foi para o chão e a primeira falta marcada. Em cima do Camisa 10 do time Tumaviraíense. Olha o Marcos Neves se levantou. O Hernani está bem próximo e pedindo calma. É uma boa chance, uma boa oportunidade no começo do jogo para o time do Naviraíense. Você está vendo novamente aí o lance, como aconteceu a falta em cima do jogador do Naviraíense. Quem cometeu a falta ali foi o Renato Camisa, número 5 do time do Biratã. Olha a preocupação aí do André Goleiro. E o próprio Marcos Neves está na bola. Está na bola também ali o Ciel. Está no gol, Marquinhos. Está no gol, Marquinhos. Vamos ver quem vai para a cobrança e vai ser o Marcos. Mesmo que você está ouvindo aí a voz do Paulo Rezende. Está no gol, Marquinhos. Está no gol, Marquinhos. É para o Marcos Neves bater direto para o gol. O Hernani autoriza. Ele vai para a bola. Bateu direto para o gol. Para a firme defesa do Renato no canto esquerdo do gol, praticando boba defesa. É começo do jogo. Agora contra-ataque. A resposta rápida do time do Biratã tentando sair do jogo. Lançamento foi feito lá na frente. O Renato vai chegar. Tocou na bola, jogou para fora. E a Vanessa está marcando o lateral para o time do Biratã. Danilo. Tocando a bola então ali no William Rangel. Na dividida ali. Com o Guto a bola foi para fora. E é o primeiro escanteio do jogo que vai pertencer à equipe do Biratã pela direita. Olha a preocupação lá atrás também do Roger Goleiro chamando a atenção. Esse é o Robinho. Você está vendo aí o lateral direito. E olha só. Você está ouvindo ali o Roger chamando a atenção dele mais para cá. E o Tiaguinho na cobrança. Está autorizado. Olha o Tiaguinho. Bola na grande área. Desfio feito ali pelo Gilmar Bahia. Volta o Biratã insistindo lá com o William Rangel. Acabou perdendo a posse de bola, mas vai ficar no ataque ainda o time do Biratã. E a William. Levantamento na boca do gol. Chegou então para afastar de qualquer maneira o Jonathan. E agora o time do Navarriense vai tentar sair rapidinho. Insistiu por ali o Tiaguinho, sofreu a falta. O Hernani bem próximo do lance marcou a falta que vai pertencer ao time. Mais uma vez o time do Navarriense. Você está vendo aí a entrada do Luan. Mas na verdade a entrada do Renato. Insiste o time do Navarriense na esquerda. Biratã vem ali com o Danilo. No Fábio Lima, no Danilo de novo. E a bola foi para fora. E o lateral vai ser para o Guto. Lateral esquerdo do time de Navarri. Olha o Guto jogando para o Marcos Neves. Insistiu ali, tentou passar. O Fábio Lima tocou na bola, jogou para fora. E o lateral mais uma vez é para o time do Navarriense com o Guto. Tomando posição para a cobrança. Joga no Marcos Neves. Insistindo, segurando, prendendo bem a bola no Guto. Já fez a proteção ali o Fábio Lima. Ele tocou na bola, a bola foi para a linha de fundo. E o Hernani está marcando o escanteio. Olha a preocupação mais uma vez ali do André. Chamando a atenção dos seus companheiros. Agora é a vez do Navarriense jogar. Marcos Neves é quem vai para a cobrança do escanteio. Bateu na bola, jogou na grande área, passou por todo mundo. Na subida ali do Jonathan, o zagueirão que foi lá na área. A bola foi por sobre o travessão, linha de fundo. Olha o Jonathan voltando aí. Grande zagueiro do time do Navarriense que apareceu lá. E de novo ele corta ali atrás. Agora ela sobrou no Guto. Perdeu na sequência. Esse é o Pavão, deixando a bola para o Danilo. Danilo tocando rapidamente no Tiaguinho. Olha o Tiaguinho, trocou de lado. A bola não chegou lá na esquerda, ele veio lá na direita. Mas já perdeu a bola e o time vai sair com o Ciel. Tocando na bola rapidamente para Vitor Sapo, que está estreando hoje no time do Navarriense. Boa abertura para o Robinho, hein? Ele é marcado ali pelo Caio Basílio. Lá na frente ele empurrou de primeira então para o Dinho. O Dinho tentou o cruzamento. Ali houve o desvio do Wesley. Bola para fora, linha de fundo. E a Dayane está marcando o escanteio. Duas auxiliares mulheres. Hoje em homenagem ao Dio Internacional da Mulher, a Federação de Futebol. E o Departamento de Árbitros homenageando aquelas que trabalham no futebol do Mato Grosso do Sul. Olha o escanteio cobrado. Tentou de cabeça ali, subiu o Fábio Lima e ela foi à direita do gol do André. Quem subiu na verdade foi o Gilmar Bahia. Zagueiro do Navarriense jogando a bola para fora. Passamos aí dos cinco minutos, Leomar. O jogo começa bem para a equipe do Navarriense buscando mais o ataque. O Navarriense buscando mais o ataque, mas a recomposição defensiva do Biratão é muito rápida. E ele tenta já no seu campo defensivo, aliás no seu campo ofensivo, já tentar retomar a bola. Tem que tomar muito cuidado com a velocidade do Tiaguinho aqui na frente. Marcos, ele me chama a atenção as bolas paradas. O jogador Marcos Neves indica que todas as bolas ele vai ser o cobrador e bate muito bem na bola. Por duas oportunidades, o Navarriense já teve chance. Olha o Vitor Sapo, virou para Ciel na direita, ele corre atrás da bola. Na marcação já está por ali o Wesley. O Ciel ficou com a bola, dominando para o Navarriense, recuando para o Robinho. Robinho vai descendo lá pela direita, o desvio foi feito ali. Pelo Caio Basile e a bola foi para fora. Agora é o Ciel tentando dominar, pediu uma falta. O Hernani nem sequer tomou conhecimento. A Daiane também, não olha a Daiane inteirona para você aí na tela da TV Morena. E é o tiro de meta que vai pertencer à representação do Ubiratã. Fique com a gente logo após os lances do Sul Mato Grossense de futebol. Você confere a festa do Domingão do Faustão, que está fervendo com a disputa dos iluminados. Wesley, lateral se manda. Já jogou a bola no William Rangel, ele sai da área para buscar o jogo, foi para o chão, sofreu a falta. O árbitro parou, marcou. Robinho não gostou da marcação do Hernani, mas a falta está marcada. Agora o Renato passa por ali, também passou o Washington chamando a atenção dele. Olha o Ney César, orientando o seu time. E há uma falta ali. Ney César, visivelmente nervoso, Marcos, desde o começo do jogo, viu? Ele está preocupado com isso, dizendo que quer toque de bola rápido, está falando insistentemente. Está certo aqui a situação do Ubiratã. Pelo grupo B ele é muito bom, o Tiaguinho vai para a cobrança. Dá falta. Pode jogar lá na grande área, olha o Tiaguinho tomando posição. Já autorizou, bateu direto para o gol e o goleiro foi firme na bola. O Roger jogou pela linha de fundo e o escanteio lá pela esquerda recebeu ali o cumprimento do Peu. Grande defesa dele e o próprio Tiaguinho é quem vai para a cobrança. Do escanteio para a equipe do Ubiratã já está autorizado. A atenção foi para a bola, a bola na boca do gol com perigo. Um toque de cabeça e a arbitragem vai marcar a falta do Willian Rangel, centroavante. A falta foi marcada do Willian Rangel, jogo parado. TV Morena, junto com você. Volkswagen, começou o maço imbatível, ofertas imperdíveis, aproveite. Olha aí o Vitor Sapo, virou para o Robinho. O Robinho vai para o sacrifício, vai para o esforço. A bola foi meia complicada, ele pegou, já tocou no Ciel. Insistindo, bateu errado na bola, mas na recuperação veio o Dinho, centroavante. Com todo o esforço, não conseguiu o domínio e a bola saiu. O lateral é para o Wesley tomar posição para a cobrança. Olha o Wesley, tem rápido. É rápido na cobrança, insistindo. Bola jogada lá na frente, vai ficar de graça ali então para o Jonathan. Esse é o Jonathan. Tem a marcação ali do Willian Rangel, ele jogou lá na frente. Procurando ataque, procurando o Dinho, seu centroavante, seu amigo de ataque. Mas já houve o desvio ali do Luan. Bola para fora e o lateral vai pertencer ao Robinho, que vai para a cobrança. Robinho bate rápido. Tentou o Dinho, a bola passou por ele, mas voltou no Ciel. Agora ficou com o Dinho de novo. Insistiu, se jogou, pediu falta, não houve nada. O Pavão recuperou, jogou lá no ataque, vai tentar chegar na bola o Tiaguinho. Forçou na jogada, veio. O Luan atrasou na fogueira, saiu do gol ali. O Roger para tocar de qualquer maneira. Volta o Biratã. Olha o Biratã com o Buru. Buru vai pelo meio. Brigando bastante o camisa 7 do Biratã. Acabou se atrapalhando, perdendo a bola. Ela recuperou o time da casa, o time do Navira Iensei. Esse é o Ciel. Joga lá na frente a bola. Bola muito forte, vai ficar para o Renato. O Renato joga para fora, a linha de lado. Em lateral para a equipe do Navira Iensei. Para você que está participando com a gente no globoesporte.com.br TV Morena, possa fazer a sua pergunta para o Leomar Ferreira. Ele vai responder para você sobre o campeonato sul-matogrossense de futebol. Então entre aí e participe com a gente no globoesporte.com.br TV Morena. Mais uma vez a falta do Caio Basílio em cima do Marcos Neves. A falta é para o Navira Iensei. E é o Marcos Neves que vai para a cobrança. Parece que é a incumbência passada pelo técnico Paulo Rezende. Para que ele participe de todas as cobranças de volta. E o Marcos Neves está ajeitando ali. Autorizado, hein? Foi para a bola, levantou na grande área. Subiu Luan para afastar de cabeça. Aí a bola já volta rápido então ali com o Rangel. Vai tocando na bola, abrindo na esquerda para o Tiaguinho. É hora e vez de descer com tudo a representação da equipe do Biratã. Tiaguinho foi lançado, mas o Robinho tomou a frente, tomou a bola e sofreu a falta. O árbitro parou para marcar a falta. Aos 11h40 jogados do primeiro tempo, está 0x0. Olha o Tiaguinho, não gostou da marcação da falta, mas a falta aconteceu. E o Gilmar Bahia quem vai tomar posição para a cobrança. Bateu na bola. Lá na frente. Subiu para afastar o Renato. Na sequência tocou na bola o Buru, bola para fora, linha de lado. Outro lateral para o Naviraiense bater. A gente percebe, Marcos, que a ligação para o ataque do Naviraiense está comprometida pelo chão. Não dá muito ao Marcos aí. Olha o Marcos Neves, ele é bom jogador. Vai para o jogo, pediu falta. Insistiu ainda. Veio o Buru, bateu na bola. Vai sair jogando com o Danilo. Danilo tocando lá na frente. Bola perigosa para o William Rangel. É o centroavante. Ele é marcado pelo Lucas. Ele briga bem aqui pela direita. Agora o Danilo encostou. Ele tocou no lateral, que se atrapalhou todo. Foi com bola e tudo para fora. reclama da arbitragem, reclama da Vanessa. Mas ele saiu com bola e tudo. E olha o Paulo Rezende aí, preocupado também. O técnico do Naviraiense. Estava com dificuldade para sair jogando o time do Naviraiense, porque o Biratã adianta a sua marcação na saída de bola e acaba prejudicando a qualidade. Chega com mais dificuldade lá o time do Naviraiense pela marcação que o Biratã faz. E pela primeira vez eu estou vendo duas equipes que usam... Olha aí o Ciel. Bola na grande área. Saiu do gol o André para fazer a defesa. Ficou firme. Já pintou a bolinha na tela, mas vem por ali. Olha o Vitor Sapo. Bateu para o gol. Bateu para fora. O torcedor gostou. E o primeiro gol pelo Campeonato Paulista é do Corinthians. Corinthians faz 1x0 no São Paulo. A bolinha que pintou na tela agora há pouco. E aí você conferindo o torcedor. Esse que está voltando aí é o Lucas. Marco. O Luan. Oi. Diga aí. O Vitor Sapo. Depois eu vou perguntar para ele por que esse é apelido de Vitor Sapo, mas o nome dele é Vitor Luiz Romano. Tem 22 anos. Estava no interior de São Paulo. Ele é de Maringá no Paraná. E veio com uma esperança de gol. Tanto que ele está jogando bem isolado lá na frente. Está 0x0. Estamos chegando aí aos 14 minutos do primeiro tempo. E agora é uma falta ali para o Fábio Lima tomar posição para a cobrança. O time do Biratã tentando agora o ataque. Lançamento lá na esquerda. Bola de graça então para o Ciel. Tocou de cabeça em direção do Dinho. E mais uma vez a falta foi marcada. A falta do Renato. O Hernani bem próximo do lance marcou. TV Morena junto com você. Johnson e Johnson. Listerine 0. Mais suave. Zero álcool. 0x0. Primeiro tempo de jogo. Washington. Levou na grande área a bola. Subiu. Fábio Lima. Mas a arbitragem marcava o impedimento do centroavante. Vamos ver como é que está em Dourados. Lá é um clássico irregional. 7 de setembro. Iáguia negra. Está 0x0 do Douradão. E aí vai sair um cartão amarelo. Você está vendo aí o árbitro Erlanderson. Dando cartão amarelo para o zagueirão do 7 de Dourados. Está 0x0 o jogo lá. Saindo o gol a gente vai mostrar para você. Aqui desce Tiaguinho lá pela esquerda. Ele faz a inversão da jogada. Tentou lá na frente o William Rangel. Já subiu o Gilmar Bahia para afastar. Aí o Washington bateu. Bola de graça. Ficou então para Fábio Lima o zagueiro. Esse é Fábio Lima. Lançamento dele é longo. Mas o Guto sobe de cabeça e joga a bola para fora. Lateral para o Danilo bater. Danilo. Mais uma vez com o Tiaguinho. Tentou agrandear. Ele é perigoso. Aí por baixo o Jonathan. Chegou. Jogou pela linha de fundo. Escanteio para o Biratã. E o Tiaguinho é quem vai para a cobrança sem muita pressa. Logo após o Domingão do Faustão tem o show da vida. No Fantástico nesse domingo tem a volta do quadro O Ki. Vida da vida. O Ki. Vida da vida. Agora com personagens olímpicos. Não perca. Olha o Tiaguinho. Bola na grande área. Com perigo. Subiu o Gilmar Bahia. A bola voltou com o pavão. Ele é marcado ali pelo Washington. O Washington foi na bola. Na boa tomou. E tome contra-ataque agora. Saindo lá com o Peu. Vai preparar o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Saiu firme André para ficar com ela o goleiro. Tocando na bola. A bola está parada aqui para você que está ligado como a gente. Vamos ver o gol do Corinthians. O Danilo foi quem marcou contra o São Paulo. Campeonato Paulista. Olha aí. A bola do jeito que veio. Ele bateu. Não deu para o Rogério Ceni. O Corinthians faz 1 a 0 do São Paulo. Jonathan. O lançamento dele é muito longo. Foi de graça para o goleiro. O André vai sair jogando com tranquilidade. Hoje tem Planeta Extremo. Com as aventuras riscadas em lugares inexploráveis. Não perca. É logo após o Big Brother Brasil. Vai tocando na bola mais uma vez ali. Olha o Guto. Danilo chegou nele. Tocou na bola. O torcedor pediu a falta, mas o Hernani não marcou. E o lateral apenas para a equipe do Navira Inês. Danilo na bola. Aliás, aí é o Guto. Vitor Sapo. Marco. Aí chegou ali o Gilmar. Bahia jogou para fora. Fábio Lima jogou para fora. Diga aí, Cabral. Banco do Biratã foi advertido aqui pelo quarto árbitro. Chamou só. Vamos se acalmar. Calma aí. Tem um só coordenando. Olha. Só lá na frente. Vai tentar o domínio. Saiu firme do gol. O André. Para ficar com ela, o goleiro do Biratã. Passamos dos 18 minutos. É você. É você, Tiago. Você pode participar com a gente através do globesporte.com.br. TV Morena. Olha o Tiaguinho. Bola na grande área. Veio ali para afastar. Gilmar Bahia jogou pela linha de fundo. Escanteio para o Biratã. Esse aí é o Caio Basílio. Camisa número 10 do Biratã. Esse é o Tiaguinho. E ali no fundo a Vanessa. Tiaguinho na cobrança do escanteio. Olha a bola na grande área. Subiu então para afastar o Gilmar Bahia. Aí na sequência o Washington. Jogou para o Marcos Neves. Ele não chega na bola. O Biratã vai tentar o ataque de novo. Gilmar Bahia ganhou. Tocou no Washington. E o Washington joga lá na frente para o Ciel correr. E a bola é boa. Ciel é marcado pelo Renato. Ele toca a bola no Dinho. Centro avante. Deixou a bola passar. Vem cair no Marcos Neves. Ele vai tentar chamar para a briga. Vai tentar na grande área. Tocou de primeira. Que boa. Bola. Riscou para o gol. Vitor Sapo pegou o goleiro. Grande defesa do André. Uma boa jogada do time do Navirainse. Aos 19h30. E agora a resposta é do time do Biratã. Olha o pavão. Vai descendo com o Dudo. Tocou de primeiro ali para o Caio. Basilo. Ele bateu para fora. Liga de fundo. TV Morena. Junto com você. Magazine Luiza. Smartphone. Tablet. TV. Você encontra aqui. Tem uma pergunta para você, Leomar. Da Michele de Camapuã. O Biratã tem elenco para chegar a final do campeonato? É da Michele. Lá da bonita Camapuã. Olha, hoje aqui me surpreende o Biratã. Até agora. Uma equipe compacta. Uma equipe que sabe marcar e sabe sair também. Principalmente no contra-ataque. Que usa muito bem as laterais do campo. Ela não faz cruzamentos na área da sua intermediária. Ela usa muito bem as laterais. Marca forte. E está dificultando muito para o time do Naviraense. Elenco a gente vai ver na sequência dos jogos. Porque agora chegou o Ney César. Um treinador novo. Vamos ver se durante o campeonato. No transcorrer do campeonato. Se conseguir passar para a segunda fase. O Biratã pode mostrar isso para o torcedor. A falta em cima do Guto. O Guto já cobrou. Saiu jogando ali com o Gilmar Bahia. Ele empurra lá no ataque. Ele quer seus companheiros brigando lá na frente. Mas o Dinho não foi para a bola. Ela vai ficar de graça então para o goleiro André. Que vai fazer a defesa para o time do Biratã. E o Dinho foi para cima dele. Vamos ver o que vai. Qual a decisão que vai tomar o Hernani aí. O árbitro do jogo. Está caído o goleiro do Biratã. Vamos ver o lance de novo. Se o Dinho atinge mesmo o jogador do Biratã. Não houve falta não, né? A bola estava na mão do jogador e ele tentou segurar, tentou parar e deu uma escorregada. Quando escorregou ele tentou, pegou o goleiro. Foi muito mais uma jogada casual do que intencional do Dinho. Dava para ter evitado porque o goleiro já estava de posse de bola. Mas com o gramado escorregadio ele escorregou e não teve como evitar o choque com o goleiro. E parece que ganhou o cartão amarelo por esse lance aí. Daqui a pouco a gente vai confirmar aí a reação do Hernani. Olha lá, está sim. Cartão amarelo para o Dinho. Jogador do Biratã. Vai tocando na bola mais uma vez a representação lá de Dourados. Olha a bola no Caio Basílio. Ele insistiu, ganhou. Tocou no Buru. Vem o Buru. Devolvendo a bola no Wesley. Diga aí, Alexandre Cabral. Confirmado o cartão amarelo para o 9 Dinho, na Viraiense. Está certo. Cartão amarelo então é para o Dinho. Dúmero 9 do na Viraiense. Aí é o Wesley. Bola no Tiaguinho. Não conseguiu o domínio. E o Robinho vai ficar com o lateral. Após o Planeta Estrelo tem domingo maior. Com o filme nacional Tropa de Elite. O inimigo agora é outro. Não vá para a cama antes de curtir a programação da TV Morena. 0 a 0. Passamos dos 23 minutos desse primeiro tempo. Olha a bola com o Renato. Ele já joga lá na frente a bola em direção do Tiaguinho. O Tiaguinho tem o Robinho na marcação. E o Robinho fica com a bola. Está bem no jogo, Robinho. Jogou na frente para o Dinho. Mais um toque de cabeça da direita. Não há ninguém. A bola vai voltar ali então para o Renato. Olha o Renato dominando. Marcos Neves encostou. Ele joga lá na frente e joga errado. Talvez até seja essa a maior dificuldade na Vilaiense. Sair jogando com a bola da sua maneira. Tocando a bola no futebol construtivo. Está tentando fazer a ligação direta. E na maioria das vezes o Dinho domina a bola. Não tem com quem acompanhá-lo. O Dinho se movimenta bastante. Não tenta. Não está conseguindo tirar. Principalmente os dois zagueiros do Biratã da sua área. Porque o volante acompanha. Olha o Marcos Neves. Abrindo a bola então para o Dinho. Para o Marcos Neves. No peito. Deixou ali. Agora vai dominar o Vitor Sapo. Chegou na cobertura o Fábio Lima. Na paz. Na boa. Sai jogando. Volta a bola ali atrás então. Com o Luan. Abrindo a bola para o Wesley. Ele faz a inversão da jogada. Ela vai vir para o Danilo na direita. Olha o lançamento longo. Danilo acompanhou. O Guto acompanha ele. Ele vai para a área. Armou para o pé esquerdo. Não deu para bater. O Guto levou a vantagem. Vai seguir jogando. Para o time da casa. O Dinho dominou com defeito. Perdeu a bola então para o Buru. Olha o Buru. Esticou de novo. E outra vez. A bola vem na frente aqui. Para o centroavante. O Willian Rangel. De primeira para o Danilo. Para o Tiaguinho. Subiu o Robinho de cabeça. Quando o Tiaguinho chegava. A bola ficou com o lateral direito. Do Navira Guense. Que vai seguir tocando na bola. Então para o Gilmar Bahia. Este é o Washington. Jonathan. Está 0 a 0 o torcedor. É o Campeonato Sul Mato Grosso de Futebol. Lembrando que Viemicorumbainse. Este jogo é às 5 da tarde. Os demais a bola já estão rolando. Estão todos 0 a 0. Lançamento foi feito. Em direção do Dinho. Bola desviada para fora. Amanhã é hora de cuidar da saúde. Na companhia de Fernando Rocha e Mariana Ferrão. Que comando o bem-estar. Não perca. É de segunda a sexta. Aqui na TV Morena. Washington. Tocando de primeira no Pio. Este é o Guto. Abertura de bola na esquerda para o Vitor Sapo. Proteção feita ali. Pelo Fábio Lima. Bola pela linha de fundo. TV Morena. Junto com você. Vivo. A vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Olha aí o Leis César. Orientando o Buru. Cuidado com a segunda bola. Olha o Jonathan. Tocou para o Dinho. A bola passou por ele. O Luan afasta. Responde ali atrás. O Gilmar Bahia. Mas a bola vai sobrar com o Wesley. Lá pela esquerda lateral do time do Upiratã. Recuo de bola para o Buru. Marcos Neves na marcação. Acabou ganhando. E vai sair tocando a bola ali o Washington. Lupeu. Boa bola no Ciel lá pela direita. Empurrou. A bola é boa ali para o Vitor Sapo. Chegou para afastar o Fábio Lima. Aí é o Danilo. Empurrou na direita. Lá no ataque para o William Rangel. Centroavante. Tocou para o Tiaguinho correr. O Robinho não deixa. Afasta para o time da casa. Mas a bola volta com o Caglio Basílio. O Biratã insiste. Vem com o Buru agora. Buru vai tocar com o Renato. De novo no Buru. Ainda o Buru. Está complicado para ele sair dali. Ele preferiu voltar a bola ali atrás no Luan. Agora ela voltou no Pavão. Ele sai lá pela esquerda. Ele tem a marcação do Peu. Ele toca no Wesley. Voltou outra vez para o Pavão. O Pavão faz boa jogada. Gira bem o corpo. E sai tocando no chão. A bola então ali para o Fábio Lima. Ele vai embora. Cheio de moral. Tentou a grande área para o Tiaguinho. Se jogou. E o árbitro marca a pênalti. Está marcado o pênalti em cima do zagueiro Fábio Lima. Ele abandonou a defesa. Foi para o ataque. Ganhou coragem. Foi para cima. Olha ele aí. Olha o Fábio Lima. Ele vai com tudo. Aí chegou o Gilmar Bahia por baixo. Cometeu uma falta. E é pênalti para o Piratã. Não atingiu a bola. O intuito dele por até ter a intenção de pegar a bola. Mas pegou o tornozeiro do jogador e não foi só por baixo. Quando a bola, o defensor entrou na área, deu o primeiro toque. Já por cima ele já tentou segurar o braço esquerdo dele. Olha lá. E agora a gente vê que ele até tocou na bola, mas não pegou. Pegou o primeiro jogador. Pênalti muito bem marcado. O árbitro muito bem colocado também. Muito bem marcado ali pelo Hernando Tomás da Silva. O árbitro do jogo. E o pênalti é para a equipe do Piratã. E o Tiaguinho pegou a bola. Já pôs na marca da Cal. No meio do gol está o Roger. Vamos ver aí o Tiaguinho. É um artilheiro do campeonato do Mato Grosso do Sul. Sempre foi. Está autorizado. Tiaguinho. Atenção. Correu. Foi para a bola. Bateu. Gol. É do Piratã. Tiaguinho. Olha ele aí. Para comemorar. Camisa número 11. Aos 29 do primeiro tempo. De penalti. Olha de novo para você. O Roger foi na bola. Faltou um pouco para o goleiro do Naviraiense tocar nela. Mas o Tiaguinho bateu. Bola no chão. Bola bem no canto para fazer um a zero para a equipe do Piratã. Tiaguinho fez para o Piratã. Agora vamos ver como se comporta o Naviraiense. Já estava difícil para chegar até o campo do adversário. A área do adversário. Através de toque. Com esse placar adverso o Piratã deve recuar um pouquinho mais. Dificultar. E principalmente explorar o contra-ataque. O Tiaguinho está jogando pelo lado esquerdo. Está segurando uma das melhores armas ofensivas do time do Naviraiense. Que é o Robinho. Vamos ver como é que se comporta agora o Naviraiense. Olha só. Paulo Rezende como está nervoso. E vai ali o Willian Rangel. Está marcado o impedimento. Reposição de bola então para a equipe do Piratã. Aqui na TV Morena você começa o Tiga bem informado com as notícias do Bom Tiga MS. De segunda a sexta às seis da manhã. 1 a 0 o Piratã. Continua ali a discussão do Paulo Rezende com regra três. Com o quarto árbitro. Com a Vanessa. Inconformado com a marcação do pênalti. Olha aí. Só contra mim. Porque é isso. Só porque eu sou o Paulinho Rezende. Se eu fosse o Paulão. Acho que não tinha isso. Tinha, Léo. Tem que tomar cuidado com o que ele fala. Porque em algumas ocasiões em outros campeonatos já foi até suspenso. Milerou bastante em relação ao que era o Paulo Rezende. Tem que tomar cuidado para que esse nervosismo dele não passe para os jogadores dentro do campo. A grande verdade também, a preocupação é que o time perdeu no meio de semana em casa para o Águia Negra. E pode se complicar hoje de novo o Águia Negra do Chiquinho Lima que está dando um show. Está liderando aí o grupo B com 15 pontos. O Chiquinho está quietinho lá em Rio Brilhante. Mas o time está jogando o fino da bola o Águia Negra. É uma cena complicada de a gente analisar porque ele já perdeu uma partida dentro de casa. Está dentro de casa agora tentando contra um time que teoricamente é mais fraco. Porque está em outra colocação inferior ao dele. Mas está tendo muita dificuldade. O jogo de hoje me surpreende principalmente o fator técnico. O time do Biratão. Na viraência agora parece que vai se ajeitando um pouco mais em campo. E pode ser também, né, Léo? A rodada das reabilitações, né? O Sene ontem, o Misto também e o Biratão, que é o último do grupo B com 5 pontos, ganhando esse jogo aí, vai a 8. Sai que eu quero passar. Jogou na frente. Boa bola para o Marcos Neves. Bate para o gol e ela sai. A direita do André, linha de fundo. Só lembrando aí que nesse grupo B o Águia Negra está empatando com o 7 de Dourados lá no Douradão. Mas tem 15 pontos. Na viraência tem 11, Vinhema tem 10, 7 de Dourados tem 8, o Curumbaiense 8, o Biratão 5. E você viu de novo aí o pênalti do Thiaguinho. E quase que o Roger chegou. Por pouco. Passamos dos 33. Olha o Guto, foi lá para frente e se arriscou, mas perdeu a bola. A bola agora é do William Rangel. E tome contra-ataque, olha o Danilo. Está livre aqui porque o Guto foi para o ataque. Lançamento na boca do gol de cabeça. Thiaguinho. Gol! Gol! Olha aí para você! Foi o Tião! Está aí! Minha irmã não subiu! O Piratão! Thiaguinho! Quem sabe faz na hora. Não espera acontecer. Thiaguinho foi lá. O cruzamento veio da direita do Danilo. Ele levantou na medida. Olha o Thiaguinho. Ninguém acompanhou. O Thiaguinho foi sozinho. Na saída do Roger, sem defesa, fez o segundo do time do Ubiratã, Thiaguinho. Aos 34 e 40. Thiaguinho, Thiaguinho! Já começa a preocupar o Paulo Rezende. Já mudou o time. Pela primeira vez, é o que eu disse anteriormente, eu vejo um time como o time do Ubiratã usar muito as laterais do campo e usar bem. Os dois zagueiros do Naviraíense foram pegos de surpresa. O Thiaguinho é um jogador rápido. Se não tomar cuidado, pode acontecer mais. O Ubiratã continua jogando do mesmo jeito. Apesar de estar vencendo fora de casa, continua com a mesma forma de atuar. E o Naviraíense é que precisa mudar agora. Mudança feita aí no time do Naviraíense, né, Cabral? Exatamente. Entrou, já está em campo. 17, Sadam. Sadam com a camiseta 17 e saiu o Marcos Neves atacante com a 10. Portanto, Sadam com a 17. No time do Naviraíense, passamos os 35 minutos. Olha a bola com o Dinho. Adiantou demais a bola. Veio ali o remato. Na sequência, tocou na bola. O Pão foi para a área, se jogou, pediu falta lá. O Guto, a arbitragem não marcou. Olha o Thiaguinho. O artilheiro do jogo, mais um, pede música para o Fantástico, hein. A falta do Thiaguinho ali. O Jonathan não gostou da marcação. O Guto vai reclamar ali com o Hernani Tomás. Da Silva o árbitro do jogo. E o Thiaguinho está no chão. O Thiaguinho que já fez dois, tá? Chega o de Moral. Se fizer mais um, pede música. De novo para você aí. Olha o segundo gol do Thiaguinho. O cruzamento do Danilo também foi algo realmente sensacional. Tinha espaço, ele soube ocupar bem o espaço que tinha, porque aí o Thiaguinho dentro da área soube fazer. Quando se faz um cruzamento dessa região, Marcos, é muito mais fácil para o atacante chegar do que para o defensor. À medida que... Tem gente expulsa ali, hein. Ah, vai ter. Tem gente expulsa ali. Tem, tem sim. Do Navira Iense, olha o policiamento. Eu não vejo porquê. Isso aí tudo começou com o Paulo Rezende, né. Jogando a torcida, os jogadores contra a arbitragem, não pode. O Gordinho, o preparador de goleiros, Marco, o Gordinho, preparador de goleiros, discutiu diretamente com o jogador quando estava deitado. Aí veio o pessoal da... o quarto árbitro falar. Houve uma discussão. Está tendo discussão com o pessoal da federação aqui também, mas já está tudo resolvido. A federação mandou que o Gordinho ficasse fora do estádio. Tá certo. Olha ali. Para você ver de novo. E tem ali um diretor da federação. Olha, ele está chutando por baixo, tentando chutar o jogador. Olha o lance aí. Vai mostrar para você de novo. Olha lá. Está expulso. Esse é o treinador de goleiro ou é o preparador físico? O preparador de goleiros. É o Gordinho. Tá certo. Então vai ser expulso merecidamente. Está expulso merecidamente. E a falta é para o Fábio Lima. Braté, vamos para o jogo. Está certo o Hernani corretamente. A falta aconteceu, sim, do Tiaguinho. E vai para a bola lá direto para o gol. Está tranquila a defesa do Rocher. O chute do Fábio Lima. 37 e 40. O jogo ficou nervoso. Mas com a bola rolando vai se acalmar porque o Robinho já puxa o carro lá pela direita. Robinho, cheio de moral. Vai indo para o ataque. Jogou na frente. Não jogou para ninguém. A verdade é que está nervoso o time do Naviraiense. Leomar, esse nervosismo aí parte do banco para dentro do campo? Como é que é, Léo? Parte. Parte do banco para dentro do campo. Porque o treinador está ali próximo aos jogadores e transmite essa insegurança. Essa forma que ele acha que está tudo contra ele e passa para os jogadores. É o que eu tinha dito. Isso pode prejudicar o Naviraiense. TV Morena, junto com você. Seguros Itaú, proteja o que realmente importa para você. 2x0. Olha o Dinho, centroavante. Ele é valente. Ele briga. Foi para o chão. Sofreu a falta. E o Hernani marca a falta. E o Dinho fica reclamando ali. E vai sair cartão amarelo para o pavão. Camisa número 8. O time do Biratã. Portanto, está aí marcada a falta. Esse aí, camisa número 8, que recebeu o cartão amarelo ao pavão. Por essa entrada aí, ó. No Dinho. Olha aí, agora, ó. Foi bem no pé direito do Dinho. E aí, meu filho. Marcada a falta. E o cartão amarelo para o jogador pavão. O que de mais importante acontece no dia a dia, você vai ficar sabendo. E é destaque do dia seguinte, aqui no MSTV 2ª edição. Olha a preocupação do André aí. O André está arrumando a barreira. E o atacante ali está arrumando a bola. É o camisa número 17, Sadam, que entrou agora há pouco. Está autorizado. Ele vai para a bola. Atenção. Correu. Bateu direto. E a bola subiu demais. Foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta ali para o André goleiro. De novo para você. Pegou muito embaixo da bola. A bola subiu. O André acompanhou de novo. Olha o Sadam. Ele até tentou pôr um efeito na bola, né? Uma curva na bola ali. A bola fez a curva, mas subiu demais. Foi embora pela linha de fundo. De segunda a sábado você fica por dentro dos lances do esporte sul-mato-grossense através do Globo Esporte. Logo após o MSTV 1ª edição. 2 a 0 para o Biratã. 2 do Tiaguinho. E o Dinho sai da área para buscar o jogo. Tocou ali para o Sadam. E o Sadam acho que estava olhando para a galera, hein? Não viu a bola chegar. E o lateral é para o Wesley. Esse aqui é um dos grandes problemas do Naviraíense. A hora que ele consegue se desvencilhar da marcação do Biratã, erra o passe. A hora que acertar o passe, o Dinho está me fazendo, está me parecendo muito bem hoje, até melhor do que o Tales. Tem a presença de área melhor e quando sai da área, consegue fazer boa jogada. Chegar a bola com qualidade na frente, essa é a maior dificuldade do Naviraíense até aqui. 2 a 0. Já passamos os 40 minutos. Bola rolando no Virotão, na cidade de Naviraí. Olha no detalhe aí a Vanessa. que não foi perdoada pelo Dia das Mulheres ali, pelo Paulo Rezende, né? Paulinho caiu. Encheu a Vanessa de conversa. 2 a 0. Tocando na bola mais uma vez ali, o Celguto. Vai daí! Vai daí, João! Wesley. Chegou ali para afastar de qualquer maneira o Washington. Vai descendo no Sadam. Pôr a bola no Robinho, lá na direita. Olha o Robinho! Sofreu a falta, o árbitro pegou. Está marcada a falta. para o time do Naviraíense, o Ney César. Acho que é linha de dois, linha de quatro zagueiros. Vamos ver de novo ali a descida do Robinho e a chegada do Wesley. Arbitragem marcando a falta. Marcou escanteio, né? Bola na grande área, atirou ali. Voltou a bola para o Jonathan. Jonathan fez... Gol! Jonathan! Marca Bruna Viraíense aos 42 e 20 do primeiro tempo. Ele vai diminuindo. A bola na grande área, no escanteio cobrado pelo Sadam. A bola ficou ali. perericando. A defesa do time do Piratã não tirou. Sobrou, então, para o zagueirão Jonathan. Ajeitou, virou de pé direito, bateu, não deu para o goleiro André. Aos 42 e 30, Jonathan fez... Fez para o Naviraíense. Sobrou, literalmente sobrou a bola para ele. Já tinha uma jogada que parece-me até que o jogador tinha colocado a mão na bola. O Paulinho já tinha reclamado. Quando sobrou, ele ficou quieto. Mas vale mais pelo esforço do Naviraíense. Está encontrando dificuldade. Está tentando sair dessa dificuldade. E agora, para o segundo tempo, o jogo pega fogo, mano. Vai pegar fogo, sim. Estamos aí com 43. Marcos. Diga aí, Cabral. Dois de acréscimo. Então, nós vamos até 47. Olha a preocupação do Roger goleiro e o Tiaguinho. Mais uma vez, vai para a cobrança do escanteio nesse quase final de primeiro tempo. Tiaguinho na bola. Escanteio lá dentro. No toque de cabeça do Fábio Lima. Bola para fora e outra vez ele subiu sozinho. Se cabeceia certinho, ia complicar para o Roger. Tem um pouco de dificuldade nas bolas altas porque os jogadores do Biratã se colocam bem e a batida do Tiaguinho tem qualidade. Mas, mesmo assim, está conseguindo, pelo menos, encostar no jogador. Não tem ninguém cabeceando sozinho. A maior falha foi no gol do Tiaguinho. E olha de novo lá. Olha o Ciel. Levantou para a boca do gol. Subiu para afastar o zagueirão. Fábio Lima, de cabeça, joga por sobre o gol. E o escanteio vai ser para o Vitor Sapo aqui. Pelo lado esquerdo. Ele bate rápido. Bola no Guto. Na grande área. Bola perigosa. Falhou o goleiro. A bola voltou ali para o Dinho. Insistiu ainda feio para tocar na bola ali. O Fábio Lima jogou para fora e está dizendo você está louco, Dinho. Ali foi o centroavante, o Ilha Rangel. Jogo nervoso. Ainda bem que está chegando no final do primeiro tempo. Os dois treinadores devem conversar bastante nos vestiários, no intervalo. Acalmar a equipe, orientar a equipe. É que a gente tem aí um segundo tempo legal. Vamos ver aí. É o Dinho. Aí chegou ali para tocar na bola o Danilo. A entrada do Dinho. Entrada feia, hein, Léo? Perigosa. Entrada por trás. Desnecessária. Poderia ter segurado, feito de uma outra forma. A gente percebe bem. Ele tentou o domínio, o jogador tirou. E ele sem bola. Acontece que o Dinho já tinha tomado o cartão por um lance parecido com isso, com o goleiro. O juiz foi... O árbitro foi bem econômico e deve estar tentando no papo levar a partida. Tem que tomar cuidado do árbitro porque senão isso aí descamba para uma violência. Os jogadores já estão no bate-boca e pode estragar todo o jogo, todo o espetáculo. Olha lá. Vai ter que punir o Dinho realmente. Já tinha tomado o cartão. Está expulso. Vermelho. Ele já tinha o cartão amarelo. Está expulso. Complicando ainda mais a situação do Navira Inense. O Dinho que estava jogando muito. Correndo bastante. Talvez até na raça, na vontade, acabou cometendo a falta, né, Léo? Foi. Foi exatamente isso. Ele perdeu o domínio da bola. O jogador tirou a bola. E sem a bola ele atingiu o jogador. E também o lance que ele tomou com o primeiro cartão amarelo foi assim. Foi um lance em que ele foi disputar, escorregou e acabou atingindo o golo. Continua ali o problema com o Hernani ali. Olha a reclamação feita ali pelo Peu agora. Encostou nele também o Vitor Sapo. E o Paulinho continua nervoso. Estamos caminhando aí para o final. Já passamos dos 45. Estamos com os 46. Mas ele deve dar algum pouquinho mais. E a falta ali é para o Fábio Lima bater. Já cobrada a falta. Agora com um a menos. Um a menos no placar também. Olha o Sadam. Vai dominando. Vai bater para o gol. Bateu para o gol. E a bola passou. A direita do André foi pela linha de fundo. Quando levanta os braços o árbitro. O Hernani Tomás da Silva para colocar ponto final no primeiro tempo. Com vitória de 2x1 para o Miratã. Dois gols do Diaguinho para o time de Dourados. O gol do Jonathan para o time de Naviraí. Estou aqui rapidamente com o Paulinho. 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 Essa vantagem aí. 2x1. O que é que precisa mudar? Precisamos ter atitude. Ter calma agora. Estamos passando um momento difícil do jogo. Estamos perdendo o jogo de 2x0. Um pênalti que eu acho que foi inexistente na minha visão. Segundo gol normal. A equipe começou a querer se equilibrar depois. Fez um gol. Pressionando mais. Agora vem uma expulsão do Dinho. Que a gente também não esperava. Uma bola dividida. E ele usou já o amarelo. Está complicado. Mas a gente vai passar um pouquinho mais de calma agora. Vamos dar uma mexida na equipe. Para ver se a gente retorna. E possa empatar o jogo. Está certo. Vai pedir calma aí o Paulinho e o Rezende. Para a turma colocar a cabeça no lugar. Marco Silvestre. Arbitragem deixando o gramado. Escoltado ali pela polícia militar. No estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma boa arbitragem. Uma arbitragem séria. Uma arbitragem correta. Uma arbitragem corajosa. Do senhor Hernani Tomás da Silva. Vamos a um intervalo. Na sequência a gente vai voltar com um show do intervalo. Mostrando os gols e os melhores lances deste primeiro tempo. TV Morena. Junto com você. Futebol 2015. O crescimento. Volkswagen começou o maço imbatível. Ofertas imperdíveis. Aproveite. Johnson & Johnson. Listerine Zero. Mais suave. Zero álcool. Magazine Luiza. Do portão para dentro. Tudo seu. Vivo. A vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Antártica Sub-Zero. Por um verão mais refrescante. E Seguros Itaú. Proteja o que realmente importa para você. Confira o carrossel de atrações deste domingão. No Dia Internacional da Mulher, a sua alegria está garantida aqui comigo no saco de risada. Assiste mulher. Olha que dupla no divanto Faustão. Todo casal tem seus dilemas. E com a gente não é diferente. Vamos dar muitas dicas para você neste domingão. E tem mais essa. Uma nova etapa do Iluminados. São sete novos talentos da música que vão ter a grande chance de cantar no palco do Faustão. Logo depois da galera do futebol, vem a galera do Faustão.